Fala galera, beleza? Morodeiro na área. Vamos falar de oi, hein? Oi que ficou na lanterninha aí pro dia de hoje, pelo menos agora aqui na primeira hora do Ibovespa, tá? Galera, um recado rapidíssimo. Saiu vídeo de Ambipar, saiu vídeo de PET, saiu vídeo de RB, saiu Morning Call, saiu Morning Call de membros, se você não viu, confira. Só vídeo brabo, muita volatilidade, tudo no canal. Se você não é membro do canal, você vai acabar perdendo informações ali exclusivas de RB, PET, e Ambipar também, Casas Bahia e outros ativos aí como Americanas também, tá? Pra virar membro, botou seja membro aqui abaixo do vídeo ou link na descrição pra Hotmart. No primeiro comentário fixado tem um link interessante pra você, caso você queira aprender aí, ficar um pouquinho mais legal no mercado. Enfim, aprender, né? E claro, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga no Instagram, entre no Telegram, link na descrição. Vamos lá, deu o recado rapidinho, tá? Oizinha, 1.68 de queda, volume pífio ainda, obviamente não é o ativo mais bem que isso aí do mercado. Vamos fechar aqui, pets. Vamos direto aqui pro que eu quero falar aqui com vocês sobre Oi. Tem duas matérias interessantes aí que saíram no dia de ontem, tá? Olha lá, Oi quer concluir venda da ClientCo em 2025 e a parte que ela tem na Vital em 2026, tá? Em conferência de resultados do segundo trimestre realizada ontem, né? O perdedor então indicou essas datas, né? Pretende concluir aí, concluir, tá galera? Não demorar até lá, é realmente conclusão ali, bateu o martelo no início de 2025 da ClientCo e a conclusão da venda da fatia da Vital lá pra 2026. Isso daqui é positivo, né? Óbvio que nós preferíamos que não vendesse a Vital, né? Mas essa demora é positiva porque acaba vendendo uma Vital um pouco mais valorizada, tá? Se não me engano, a Vital soltou o balanço e foi bem positivo. Então a empresa acaba se valorizando esses 17% da empresa que a Oi tem, acaba sendo mais cara, tá? No caso da ClientCo, a empresa está preparando para os próximos dias o edital para a segunda rodada do processo. Após insucesso na primeira rodada, que teve proposta única ridícula, né? Da liga, né? Rejeitado. A audiência da justiça para o leilão será realizada em 15 dias após a divulgação do novo documento. Diretor jurídico da Oi, Tales Paixão, recordou que na segunda rodada não há preço mínimo, tá? Assim, poderão ser realizadas propostas conforme os pagamentos alternativos, como dinheiro, ações ou compensação de créditos contra a Oi, tá? Claro que os credores têm que aprovar. Após a nova audiência, uma proposta vencedora poderia ser adjudicada. Tá bom, beleza. Ainda em setembro, com o fechamento da operação no início de 2025, indica a empresa, por se tratar de um mercado de banda larga bastante fragmentado, não são esperadas complicações ao tempo longo para a promoção da operação. A gente está falando ali do CAD, né? E também pela própria Anatel. Vale lembrar que, em caso de não surgimento de interessados pela Client Co., em segunda rodada com propostas aceitas pelos credores, como eu acabei de falar, e é óbvio, né? Quem manda na empresa é o credor, a Vital deve ficar com os ativos. Hoje, a unidade de clientes de Fibra da Oi tem 4,3 milhões de acessos em 296 cidades. No segundo trimestre de 2024, a operação somou 1,094 bi em receitas, né? Então, obviamente, aquele valor proposto pela Liga é ridículo, né? Tem gente que não entende, né? Mas tudo bem. Batia na Vital, 17%, também está na lista de venda de ativos para pagamento de compromissos de recuperação judicial. Neste caso, a conclusão da operação esperada para 2026, na conferência desta quinta, a diversificação de receitas da operadora de redes neutras foi considerada a boa notícia pelo comando da Telecom, apesar de ainda ter a Oi como âncora, o fato da Vital ter conquistado novos contratos e avançado aí no mercado de alto potencial de data centers foi destacado, tá? Nesta semana, o próprio balanço da Vital apontou que a participação da Oi na receita bruta da empresa controlada pelo BTG Pactual passou de 80% para 68%, reduzindo a relevância do uso pela Oi das redes neutras da empresa, tá? Na época da apresentação do plano de recuperação judicial, a Oi valorou os 17% na Vital em 8 bilhões de reais. Mas há um fator importante a ser levado em conta. Caso a empresa de redes fique mesmo com a cliente co, parte do pagamento ocorrerá em equity, o que pode levar a participação da Oi na Vital para até 27,5%, que é bem bacana também, tá? Nós temos 17 aqui para 8, né? A gente vai ter, eu vou ter que fazer a conta, peraí. Vai ler para uns 13 bi de reais, tá? Em paralelo, a Oi também se movimenta para realizar a venda de até 7,9 mil imóveis, que é justamente outra matéria que eu ia falar já, que é a lista de ativos imobiliários que a Oi pretende monetizar como parte do seu plano de recuperação judicial, incluindo 7,9 mil terrenos e edifícios com valor de mercado estimado em 5 bi de reais, de co acompanhada nesta quinta-feira, tá? Os dados foram apresentados pelo comando da Oi durante a conferência sobre o resultado do segundo TRI, nesta quinta-feira. A venda dos imóveis, note-se, depende do acordo definitivo para a adaptação da concessão de telefonia fixa da TEB, né? Algo que no momento depende da AGU. Olha, galera, está aparecendo dinheiro aí de onde não sai, né? Tem bastante capital entrando aí na Oi, tá? Abra um olho, viu? Porque apesar de ela ser uma futura Oi Soluções da vida, né? Esse capital aí de bilhões, bilhões, bilhões vai acabar sanando essas dívidas e vai acabar trazendo bastante combustível para a empresa, hein? Para quem ficar na Oi, acredito que o sol vai dar uma brilhadinha, tá? O projeto de monetização da carteira, contudo, já está em desenvolvimento. A Oi pretende contratar consultores com expertise no mercado imobiliário para acelerar e executar as vendas em grande escala dos imóveis detidos, que podem ser realizados por áreas, tá? Segundo a CFO da Oi, Cristiane Barreto, a carteira de 7.9 mil imóveis é composta principalmente por terrenos e edifícios que eram utilizados na prestação de serviços pela Tere, mas que passaram a estar disponíveis em meio ao redirecionamento estratégico da rede telefonia fixa. Na lista também, constou 50 imóveis com valor de mercado superior a R$ 35 milhões, indicou Barreto nesta quinta. Então, no geral, a cifra de 5 mil foi calculada pelo laudo de avaliação de ativos emitidos pela Ernst Young no bojo do plano de recuperação judicial da Oi. Dessa forma, a empresa mira uma estratégia de vendas segmentada pelos valores, né? Além do grupo com valores acima de R$ 35 milhões, haverá categorias de imóveis entre R$ 10 e R$ 35 milhões, e uma terceira com ativos ali menores que R$ 10 milhões. Vale ressaltar que a venda será acompanhada de condicionantes com possível parcela de utilização pela Vital por comodato e eventuais custos de realocação. O valor líquido dos imóveis ainda deverá ser considerado os custos de desmobilização da infraestrutura existente e instalada nos mesmos, ou seja, não é assim que o bilíquido, né? Ao passo que parte dos imóveis também serão garantias e negociações travadas pela Oi ao lado de parceiros de torres e satélites. A possibilidade da Oi de expor ali e monetizar tais imóveis está diretamente relacionada à migração do contrato de concessão de telefonia fixa da empresa para um modelo privado. Hoje, os ativos ainda são considerados bem reversíveis, que deveriam retornar à União após o término da concessão da Oi. Em 2025, para assegurar a continuidade da pressão de serviço de telefonia fixa ali. Acontece que muitos desses imóveis não têm mais nenhuma relação com a operação de telefonia. Nesse sentido, um acordo com a Anatel, Ministério das Comunicações e TCU, abriu caminho para o interdireito de dispor dos ativos mediante compromissos de investimento que serão assumidos majoritariamente pela Vital. Os termos ainda dependem do aval da AGU, algo esperado pela Oi para os próximos meses aí, o próximo mês de setembro, né? Segundo o próprio CEO, Matheus Bandeira, tá? E aí tem a matéria aqui sobre o aval da AGU, que é o próprio título, fala sobre isso mesmo, tá? Enfim, galera. Aparentemente, algumas coisas estão se encaixando, tá? Então, assim, não quero deixar ninguém otimista demais, mas para quem pensa em ajustar a posição em Oi aí, obviamente, respeitando o seu próprio capital, sem queimar dinheiro aí ou se alavancar demais, pode ser até algo difícil hoje em dia para a grande maioria. O momento é agora, tá? Oi aí, está sendo bastante opção de bilhões aí, né? É arbitragem, é venda aí da Vital, é venda da ClientCo, é venda dos imóveis. Tem bastante dinheiro para sanar essas dívidas, tá? E claro, compromisso de investimento, não podemos esquecer o acordo que valeu ali, enfim, tá bom? No gráfico, a Oi fica estagnada. Então, aquele balanço trouxe um leve, bom percentual de alta e parou por aí, tá? Não conseguimos chegar nem na região dos R$5 ainda, essa é a grande verdade. Hoje vai para 1,89 de queda, totalmente estagnada aqui a cotação, depois a grande abertura um pouco movimentada, o próprio gráfico de 1 minuto mostra, né? Movimentou um pouco, agora um pouco de lateralização. Duvido muito que entre algum tipo de demanda até o final do pregão. Acho que o mercado realmente está esperando a AGU para setembro. Aparentemente é isso. E, obviamente, a gente espera uma arbitragem aí e o resultado disso, beleza? Vídeozinho aqui para encerrar os vídeos matinais. Não esqueça, tem vídeo de Pets, Ambipar e RB, agora o da Oi, MorningCore e MorningCore de membros. Deixa o like, tamo junto. Vídeo membro, partiu.